Fala aí galera, estamos começando mais um novo tutorial aqui sobre o Ableton Live. Nós vamos começar a falar agora sobre algumas coisas básicas que precisam ser estudadas daqui pra frente, então hoje eu vou tentar mostrar como a gente começaria a fazer algumas coisas simples dentro do software, eu vou falar sobre alguns conceitos que eu acho importante para o pessoal ouvir. Então galera, estamos aqui no Ableton, vamos começar a fazer aqui, usar os samples. A gente quer usar os nossos samples, então como a gente faria isso, vamos começar dando uma olhada geral no que a gente já viu aqui, aqui é a parte dos places, aqui é a parte do categories, os nossos instrumentos virtuais, os nossos efeitos, os nossos midis, nós temos aqui a tela de sessão, 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 o controle aqui do play, do pause, do rec, canais de retorno, canais de retorno, canal master aqui, que sai o seu som, aqui eu tenho um canal com loops, outros com sample, aqui a gente vai trabalhar com outros shots de bateria no impulso mais tarde, né, e a gente tem a nossa sessão de sessão view aqui, né, arrangement view, sessão de arranjo, aqui a gente pode arranjar nossas músicas, aí dei o pause lá, aqui são os mixers, os volumes, ó, menos 4, menos 16, menos 14, aqui serve pra solar o canal aqui, ó, você liga e desliga o canal, ele fica ativado ou não, aqui também, aqui você controla o volume do retorno, o azulzinho aqui é sempre retorno, ó, esse aqui de retorno também, é, vamos lá no nosso option, no preference, você tem que dar sempre uma olhada no seu preference pra você saber como que tá a sua configuração com o seu computador, com suas placas externas, com seus controladores externos, então a gente vem aqui em áudio, dá uma conferida, se você tiver usando a placa de som do computador, ele vai estar configurado automático, se você tiver outra, você vai ter que instalar, o MIDI, aqui você faz o controle de todo o seu, os seus controladores MIDI, né, ó, MIDI ports, MIDI movements, e pra tu saber se ela tá funcionando, ó, tem que aparecer um quadradinho amarelo lá no canto, ó, aqui no canto, ó, isso aqui mostra que tá, é, o sinal tá sendo enviado pra dentro do Wableton do seu computador, beleza? Library aqui, ficar atento, beleza. Então, como que a gente vai usar nossos samples, como que a gente vai usar nossos loops, né, vamos escutar um pouco dos nossos loops aqui, ó, tem um loop de fio, um loop de fio também, um loop de beat, o loop, ele já tem uma característica, ele já tem um compasso definido, ele já tem um, uma, já tem uma repetição ali envolvida, né, e o sample não, o sample ele é só uma amostra, ele é só uma nota, que nem no caso aqui eu tenho um sample de kick, ó, é só um, mais um, entendeu? Aqui, ó, base, ó, tá com um loop ligado aqui, essa tecla loop aqui, desliga, ó, mas ele é só uma nota, entendido? E como que a gente vai usar nossos one shots de bateria aqui? A gente vai aqui em nossos places, aqui, ó, quem não sabe, a gente consegue adicionar pastas. Então, você procura pastas dentro do seu computador, dentro do seu desktop, ó, onde você tiver, você vai procurar aqui e vai dar um ok. Então, eu tenho uma aqui que chama Drone Samples e aqui tá carregado várias baterias. Então, eu venho aqui, abri uma bateria aqui. Vou copiar algum desses elementos aqui, ó, pra dentro do canal. Aí agora eu tenho amostras de bass, amostras de clap, amostras de close, tem amostras de vários, ó. E como que eu, como que eu uso eles aí? Bem, tu pode usar em samplers. Samplers são tocadores de samples, ou seja, eles pegam os samples e sequenciam eles da forma que você quiser dentro de um grid, entendido? Então, você pode criar várias variações do mesmo beat e ele é bem fácil de fazer. Eu gosto de usar o Impulse porque é uma ferramenta que é útil, assim, pra criar camadas de bateria. Eu não crio só a bateria nele, mas algumas vezes as camadas. Pra galera que tá começando, é mais interessante vocês usarem pra criar suas próprias baterias e já ir pegando um pouco do que acontece, beleza? Então, vamos lá, né? Vou lá pegar o Impulse, jogo aqui pra dentro, Impulse tá lá ligado. Não sei se você reparou, mas ele tem oito desses quadradinhos vazios. O que eu faço? Eu vou pegar os samples e jogar um dentro, cada um dentro de um, ó lá. Close, Clare, Cowbell, Crash, Open, Hide, Snare, vou colocar o Shuffle no lugar do Cowbell. Aí, como eu venho aqui com o Impulse aberto e com todos os samples carregados, ó, tu pode fazer a pré-escuta deles, ó. Ó. Olha, eu tô achando muito alto. Vou baixar um pouco aqui também, ó. Então, eu venho aqui e crio, ó lá, vou criar um de kick simples. Mas o que que eu acho, galera? Eu acho que um compasso só é muito pouco. Então, eu coloco quatro. Pra criar uma bateria com um pouquinho mais de espaço. E aí, fiz um kick, um loop de kick dentro do Impulse. Beleza? Aí, o que que eu faço? Eu dou um Ctrl D. E agora eu vou adicionar um, um clap. Na verdade, eu vou colocar um Snare. Aí, vamos aqui. Vou dar um Ctrl D, que é um duplicar. Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Vamos ver como ficou. O Snare tá muito alto, então eu venho nele aqui e diminuo ele individualmente, ó. Então, galera, essa ferramenta aqui é o volume que ele só vai nivelar pra esse elemento. Esse volume aqui é geral do Impulse. Então, vamos continuar lá. Eu dou o meu Ctrl D de novo. E agora eu vou criar um OpenHat aqui fora. Na verdade, um Close. E vou dar Ctrl D. Vamos ver como vai ficar. Olha, ele tá muito alto, né? Eu venho aqui e abaixo ele. O Close é sempre legal você trabalhar com DQ. Porque o DQ nada mais é que a extensão do sample. Ele determina quanto dura o sample. Eu deixo o Close sempre curtinho. E eu coloco também uns Opens, assim, meio que no contratempo. Eles devem estar bem altos. Então, vamos lá diminuir eles também, ó. Vamos tentar outro prato. O outro prato também tá alto. Vamos lá. Estamos criando o nosso Beat, galera. Aqui a gente vem e tira os Kicks e coloca um Shakerzinho. Coloquei meio assimétrico. Vamos ver se sai. Eu nem tô achando ele meio alto. Viu? Você criou várias partes aqui de bateria, ó. E tu pode renomear, né? Colocar aqui, tipo, cada um, cada um. Beleza, galera? Então, a gente aprendeu como usar um Impulse pra usar alguns samples, né? Então, vamos tentar agora usar um Loop pra fazer um Sample, né? Então, eu pego aqui aquela outra ferramenta que eu falei pra vocês, que é o Sampler. E eu venho aqui e escolho um Timbre aqui de um Loop. Vamos tentar os Fue. Pô, mas ele não tem bem uma nota, assim, né? Então, vamos ver um... O Land aqui. Ó, de bateria. E o Synth aqui. Ó. Esse Synth aqui, ele tem umas notas, ó. Ele tem umas notas acontecendo. Então, eu vou usar esse Loop aqui pra fazer um Sample. Aí eu vou lá no Sampler, jogo o Loop dentro do Sampler e, ó, abri aqui. O que eu venho? Eu venho aqui e tenho que isolar essa nota aqui primeiro pra gente poder tocar o Dó-Ré. Mi-Fá, né? Então, a gente volta aqui e tenta pegar bem, assim, uma nota mesmo. Dá uma podadinha aqui. Aqui. E vamos ver como soa lá. Ó, muito louco, hein? Ficou muito som, muito massa o nosso som aqui. Né? A gente poderia tentar fazer isso com outro também, ó. Vamos tentar com... com outro Loop aqui, de Shord. Então, ó. Vamos pegar só uma parte. só uma nota. Só uma nota. Você tem que ter, assim... tem que saber identificar uma nota, né? No espectro. Então, às vezes, você não sabe como fazer isso. Você pode usar o espectro aqui. que é o... o analisador de espectro do Ableton. E tu pode identificar como funciona o espectro, né? muito massa, ficou. Viu como você pode usar... loops que tenham melodias e notas pra você tocar da forma que você quer, né? Então, vamos usar o nosso beat e vamos fazer uma brincadeira aqui. E vamos ver o que que fica legal. Então, vamos gravar aqui. Vamos só apertar nessa bolinha aqui. Beleza. Vou aqui e vou fazer um loop só. De dois compassos. E vamos ver como ficou. E olha lá. A gente tá usando as partes do nosso... da nossa bateria. Vamos usar um outro loop aqui de hatch. Vamos compartilhar conhecimento, galera. Isso aí que leva a gente pra frente. Valeu. Fica abraço aí. Tchau.